Olá, educadoras! Começando um novo mês e com este mês um novo propósito. A cada mês, vivimos propósitos muito lindos e neste mês de agosto, este propósito está muito especial, porque vamos ensinar aos filhos a amar ao próximo como a eles mesmos, porque assim diz a palavra de Deus, verdade? Para este propósito, educadoras, é importante comunicar aos filhos o que os filhos vão fazer, porque eles vão escolher, podem escolher joguetes, roupas, aqueles que eles não utilizam mais, mas que estem em bom estado, para que outros filhos, os filhos menos favorecidos, possam utilizar. E além de avisar aos filhos, comunicar a eles, vocês também vão preparar uma caixa de cartão, como esta que vemos aqui na pantalla. Vocês podem preparar com o material que deseem, como lhes gostam, podem personalizar também a caixa de cartão, colocar em la app, e aí os filhos vão colocar, depositar seus donativos, seguramente muito alegres, eles o farão. Não podemos sair à la calle com os pequenos, verdade? Mas podemos fazer este trabalho, sacar fotos e ensinar a eles como reaccionaram os filhos que receberam o donativo. Seguramente, eles se colocaram muito contentos, sabendo que deixaram um filho contento através daquele donativo. É muito importante, educadoras, ensinarem nossos pequenos a praticar este mandamento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos fazer o melhor, vamos fazer de todo nosso coração, e assim vamos bendecir muitíssimo os pequenos da Hebe. Que Deus os bendiga grandemente. Tenham um mês muito bendecido. E nos vemos no próximo mês. Tchau! Tchau!